Você quer me pegar em algum mal Que eu sou vingadora Vai chamar, vai chamar, vá, vá Que está brincando, vá Eu disse que tava no caminho Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Ele quer midinha, ele quer O chapéuzinho tá comendo, comendo do lobo mau Ele quer meridinha, ele quer fazer O chapéuzinho tá comendo, comendo do lobo mau Ele quer meridinha, chamando o grau Grau, 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 vá Eu quero grau, ai que delícia, vá Quer fazer o grau, quer fazer o grau Quer fazer o grau, quer fazer o grau Ou quer fazer o grau E todo mundo tá no grau E quer fazer o grau, ou quer fazer o grau Dança rio pra mim Vingadora, vingadora Vingadora do poder Vai, solta a voz, solta a voz Eu disse que tava no caminho Quero ouvir o ruído Eu também te amo gostoso Vai! O chapéuzinho tá comendo, comendo do lobo mau Ele quer meridinha, ele quer meridinha O chapéuzinho tá comendo, comendo do lobo mau Ele quer meridinha, chamando o grau Grau, grau, vai Grau, grau, grau Quero ouvir Quer fazer o grau, faz o grau Faz o grau, faz o grau Oh, quer fazer o grau, quer fazer o grau Um dança rio pra mim Vai, vai Deixar no chão, deixar no chão, deixar no chão Alô, meu pregador Tem vingador aí Eu quero todo mundo agora fazendo o passeio do crown Todo mundo, meus gostosos e minhas gostosas Todo mundo no crown Assim é muito fácil, vai, ó Eu disse que quer fazer o crown Quer fazer o crown Quer fazer o crown Quer fazer o crown Vai! 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 Quer fazer o crown? Chama no crown! Chama no crown! Não dá só nenhum pra mim Vai! Chama! Brincadora, brincadora, brincadora do poder Vai! 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 Vai!